Neste experimento usaremos um multímetro digital na escala de capacitância, uma placa de PVC, fios de ligação e um capacitor de placas paralelas. O capacitor é montado com bandejas de pizza e suportes feitos de tubos e conexões de PVC. De forma que se possa ajustar a distância entre as placas. Começaremos ligando as placas nos terminais do multímetro, usado como capacímetro na escala de nanofarads. Pode-se observar que o valor da capacitância aumenta quando diminuímos a distância entre as placas e diminui conforme aumentamos a distância entre elas. Quanto mais próximas estiverem as placas, mais cargas poderão ser induzidas e maior será o valor da sua capacitância. Também podemos observar que se mantivermos a distância entre as placas, mas introduzirmos uma placa de PVC entre elas, o valor da capacitância se altera. Ao se colocar a placa, o valor da capacitância aumenta e ao se tirar, diminui. Isso acontece porque a placa de PVC funciona como um dielétrico, ou seja, um isolante elétrico. A presença deste dielétrico diminui o campo elétrico entre as placas, por causa da polarização das moléculas da placa, já que esta polarização gera um campo elétrico contrário, diminuindo o campo elétrico resultante. Legenda por Sônia Ruberti